o pessoal aqui é o roger do canal rpg 3 estamos aqui para conferir a demo do resident evil 8 ou village aí né pessoal é eu não sei qual que é essa demo tá pessoal porque eu perdi o tempo de jogar as outras então na verdade eu não sei qual que é essa demo aqui mas eu vou estar gravando para vocês aqui tá só para não ficar nada no canal aí tá pessoal de residente então vamos lá vamos na correria que eu não sei se eu vou conseguir jogar mesmo então vamos lá eu acho que eu não vou conseguir jogar a pessoal eles liberaram do 22 demos aqui tá vamos jogar primeiro eu não sei se eu vou poder jogar as duas eu jogar uma vou poder jogar outra depois né mas vamos lá a tem uma hora para que ela tá jogando tá marcando ali em cima pessoal uma hora então vamos lá vamos jogar vamos jogar essa primeira aqui padrão tá e bora então vamos lá na vida e na morte proclamamos glória é oi não devia estar aqui não é seguro que merda aí tá me escutando é você o pai da criança criança peraí tá falando da rose ela tá aqui rosa 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 isso ela corre um grave perigo desde que a mãe miranda trouxe ela para o vilarejo as trevas nos dominaram tá falando do que dos monstros o sino do castelo pronuncia o perigo eles estão vindo não peraí cadê a rose quem é a mãe miranda rosa está aqui maravilha começamos a jogar é não dá para ir por aqui tá vou ter que bem rápido tá pessoal porque senão não sei se está contando o tempo ou não eu posso não conseguir jogar tudo mas vamos tentar tentar dar uma explorada aqui tá tô jogando no ps4 tá pessoal ps4 normalzinho tal fete como vocês podem se conhece aí tá num é o pro a nossa tá bem bem interessante em lembra bastante o resident evil 4 tá pessoal é bem inspirado nele e eu não lembro não seus comandos aqui e eu não joguei tá perdi as outras demos tá pessoal mas eu vou tá trazendo essa daqui para vocês no canal aí eu vou ter que dar uma corridinha tá pessoal não 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 se nós tem um ritualzão aqui ó coisa bem estranha o lugar é bem estranho já meio sinistro né tá bom então vamos continuar aqui essa demo do vilarejo né pessoal nós tem muita coisa para tentar explorar mas não vou ter tempo de ver tudo e eu não gosto dessas demos que você tem tempo para tá explorando porque você não consegue ver tudo do jogo né você tem tanta coisa que você quer ver precisa de algum de algum outro item ai caramba viu pessoal é ruim não gosto de corre eu não sei como é que corre nesse jogo gente que coisa está trancada obviamente né ele defende aqui tô ferrado na hora de ter que atirar fazer alguma coisa aqui né não sei nada eu peguei meio no susto aqui tá pessoal não ia tá tá beleza eu não ia tá gravando tá porque como eu falei eu tinha perdido eu pensei que não dava mais para estar jogando essas demos eu não tenho item pelo visto leva ao castelo tá eu não tenho óbvio né óbvio né não tenho né porque eu não fiz nada queria tá dando uma lida nessas tumbas ai para ver o que que tem nessas tumbas não dá opa vamos ver aqui já chega entrando aqui uma capela né ah ele já deve ter modificado ah ele já deve ter modificado ah tá algumas fotos né provavelmente eles devem ter modificado essa demo aqui tá pessoal como eu perdi as outras e aqui eu tô jogando depois que lançou o jogo então obviamente essa demo vai estar meio diferente da que você já viram no canal aí nos outros canais tá infelizmente eu não tenho condição de tá comprando o jogo ainda tá pessoal gostaria muito então não é isso né obviamente que não então perdidão nesse jogo desculpe a correria tá pessoal mas é que se eu eu já tinha arma maravilha hein legal já vai tá parecendo um monstro aqui eu nem sei atirar direito vai tem alguma coisa vindo aqui desgrilo caramboleta é pra mim vim tá vindo por aqui pessoal tá como é que eu troco pra faca é igual residente 4 mesmo tá pessoal pólvora não sei pra que que eu vou ver isso aqui usar isso aqui tá eu nem mudei aqui a não sei nem pra onde eu tô indo pessoal tô perdidão tem alguma coisa me perseguindo aqui eu perdido dentro desse mata mato aqui que eu nem sei o que que é isso aqui trato o que que é isso cadê o que que é cadê ah meu eita pelo tem outra aqui que burro meu deus do céu merda merda mesmo que isso vai pessoal me abre aí que eu fecha a porta hã? por favor ei por que estão aqui para trás por favor não machuca a gente oh calma eu não vou fazer isso tô feliz de achar alguém normal tem algum outro sobrevivente? não estão todos na casa da luísa e ela não responde e fecharam o portão shhh filha ele é um forasteiro a gente tá exposto aqui seu velho consegue andar? não um dos monstros feriu ele ele já perdeu muito sangue e a gente tem que entrar na casa da luísa shhh silêncio tem que ter uma entrada fiquem aqui em silêncio e não se mexam até eu abrir os portões tá maravilha a gente tem que ir para a casa da luísa maravilha então vamos para a casa da luísa eu não sei se está contando o tempo ou não então é muito ruim estar jogando assim obviamente acho que não é por aqui né e agora? acho que eu deve estar fazendo alguma besteira aí né pessoal? mas tudo bem é isso? é isso? eu não assisti tá pessoal a gameplay das demo tá porque eu não queria ter spoiler do jogo mas como aparecer a oportunidade aqui de estar jogando a demo eu vou estar jogando então não liguem se eu estiver fazendo besteira aqui tá pessoal ah tá, peraí obviamente era para me abrir aqui né vem 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 rápido rápido você demorou ah velho eu consegui abrir ainda né tô ajudando vocês tá reclamando ele não costuma confiar nos outros tô percebendo nós ficaremos seguros não é? melhor do que lá fora com certeza aí tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? não faz sentido a mãe Miranda sempre protegeu a gente mas... e quem responde? me ajuda aqui pai esse tiozinho não tá legal não hein vai virar zumbi gente a gente tem que virar tô aqui ai eu na demo aí ó a gente tem que entrar mas tudo bem mas... o que que eu posso fazer? olá vou de casa talvez uma voz familiar que cara safado essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa essa gente são os nossos amigos vamos podem ir venham venham por aqui você não é do vilarejo é... não sou o Ethan Yulian seja útil e vá conferir os arredores mandei e... ui que pessoal estranho hein gente espere aqui eu vou ver os outros caraca caraca tá casinha da tiazinha aqui eu posso fazer alguma coisa aqui ó o... o... os textos tá pessoal vou tá passando aí quem quiser pausa o vídeo pra tá lendo tá aqui vai ser tudo na correria pode ser que não tenha não esteja contando mais o tempo mas... ué por aqui o que que é isso aqui? tá tô perdendo tempo aqui né pessoal depois a gente vê isso aqui eu gosto de explorar mas tô jogando a demo é muito ruim tá vamo lá vamos continuar eita eita nois que porra é essa? forasteiros assim a gente vai morrer calado ele ajudou o Leonardo e a Helena a gente tava se virando bem sozinho vem aí Ethan sente-se sobraram só vocês do vilarejo todo só a gente só a gente não sobrou ninguém um incapaz imprestável uma... vaca chorosa e você? traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada e acha que vai ficar tudo bem? não tá nada bem os infelizes lá fora foram destroçados e amanhã amanhã a gente vai morrer igual ao marido dela cala a boca Roxana já chega essa casa protege a minha família as gerações bêbados ou não são bem-vindos e estão a salvo aqui que seja não alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? nós não sabemos éramos só uma pacata e devota vila e aí de repente os monstros vieram e atacaram e então vieram mais espera aí e mais cadê o seu marido? eles não não ele está por aí em algum lugar ele foi buscar ajuda é é é isso ele foi buscar ajuda olha tia Zé tá mentindo pra gente né? por ele e por nós boa ideia vamos vamos tá a gente vai rezar tá a gente vai rezar eminentes ouçam nossas vozes unidas em referência nós nos invocamos da treva infinita para que para que a gente tenha o nosso objetivo a lua da meia-noite se ergue às as igrejas nós fazemos sacrifício e aguardamos aos na vida e na morte e na morte propomos sua glória Mãe Miranda agora o chá já deve estar pronto me ajuda Helena por favor negócio é esse de Mãe Miranda já ouvi antes tinha uma senhora perto do cemitério tá falando da velha aquela piranha tem a cabeça fodida mas tem sabedoria em sua devoção e espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger tá opa op gear ela sabia que ela eu to fazendo o que foi, leonardo? você está bem? ai deu ruim, né pessoal Era meio óbvio, né? Ai! Ah, vai levar na cabeça, hein? Vai levar na cabeça. É. Ai, cara, não vai nada. Eu que vou levar. Nossa, tô ruim de mira, hein? Caramba! Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Tá tudo desmoronando! Ai, caramba! Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixa em paz! Não! Vamos sair daqui! Juntos! Eita, eita, hein? Tá só se lascando. Eu tenho que sair daqui. Ó, pra quem não sabe, o Ethan é que jogou o que foi o personagem principal do Resident Evil 7, tá, pessoal? Quem não saiba... Quem não saiba disso, né? Acho que a maioria sabe disso. Deixa eu ver aqui. Ó, eu faço alguma coisa aqui? Obviamente que eu tenho que fazer alguma coisa, mas o quê? Tá, tem uma cozinha. Tô jogando bem na correria aí, como eu já expliquei, tá, pessoal? Isso aqui é uma demo que tem um tempo pra você tá jogando. Então, eu não sei nem pra quê que eu tô pegando essas coisas aqui, mas... Ah, tá. Tira a chave da fenda do... Se precisar... Tá, ó, peguei uma chave... Tá, ó, peguei uma chave... Munição, óbvio que eu quero munição. As batatas aqui no chão. Tá bonito assim, né? Lembrando que eu tô jogando o PS4, né? Obviamente, quem viu a gameplay no PS5 vai tá achando ruim aqui, né? Infelizmente, também, eu não tenho como tá capturando em 4K e entre outras coisas aí, tá, pessoal? Então... Tá, eu vou ter que sair daqui que tá pegando fogo, gente. Droga! O fogo tá se alastrando rápido! Eu tô vendo, né? Estamos vendo, né? Vamos pegar essa caminhonete pau-véio aqui. Vamos ver se funciona. A caminhonete já tá meio zoada, hein, gente. Não é mais fácil ela entrar dentro da caminhonete, junto? Ô, sai daí! Nossa, gente, vocês viram isso? É uma demo, né, pessoal? Vamos relevar. Eu vou destruir tudo. Então, vamos lá. Deve estar pegando fogo na caminhonete. Ai, ai, ai. Eu só tô indo pra cima. Qual que é o nome da menina mesmo, pessoal? Já até esqueci. Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Por que que ele fez isso? Vem. Vai dar certo. Ah, tá. Não, não foi ele que fez isso, né? Ali. Essa é a nossa saída. Maravilha. Não, não, não. É Helena. Não, não é mais ele. Não mais. Helena. Ele disse meu nome. Pai. Espera, não é seguro. Fica aqui. Ah, Helena. Você pediu agora, né? Pediu pra morrer, né? Vem. Me dá a mão. Me dá a mão. E não vai. Salva sua filha. Helena. Não desiste. Caramba, deu ruim. Mas agora a Helena pediu pra morrer, né, pessoal? Por que todo mundo tá morrendo? Seria porque todo mundo é burro? Isso... Isso já é demais. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Nossa, a gente vai se jogar daqui, hein? É, também tá pegando fogo, né? Não tem muita opção, não. Esse lugar ficou maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho! É, ele passou o maior sufoco no Resident Evil 7. Agora tá aqui de novo, se lascando no 8. Obviamente eu não sei, né, por que, né? Ele tá aqui de novo. A gente só vai saber... Quando a gente tiver com o jogo... Jogando, né? O jogo definitivo, né? Não tem nada de interessante aqui. Provavelmente eu acho que já vai terminar a demo, tá? Tem um negocinho aqui. É, óbvio... Ah, peguei o outro... Brasão. Brasão do... Capiroto, hein? Que legal. Tá, nóis. Caramba! Tá, uma zona! Ih, caramba! Era pra mim ir por aqui? Obviamente eu vou ter que ir por aqui, hein? Não gosto disso. Não gosto. Vou dar equipada aqui na arma, porque vai ter... Vai vir... Monstrinhos aqui, né? Ou não, né? O que é isso aqui? Farinha. Eu não sei se tá contando tempo, não, tá, pessoal? Tô achando que não, né? Mas vamos na... Se der pra jogar de novo, depois a gente joga, tá? Não tem problema, não. Farinha. Farinha de novo. O que é isso aqui? Aí sim, hein? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Mina... Ah, não vai dar pra mim abrir o inventário agora não, o jogo. Tá, pera aí, rapidinho. Tá. O inventário... O inventário... É parecido com o do Resident Evil 4, hein, pessoal. Tá, não era pra mim ter feito isso, será? Ah, eu fiz cagada. Não era pra ter feito isso aí, não. Vamos lá, acho que dá pra mim... Eita, velha. Morte. Hã? Isso. A morte visitou todos eles. Eita, velhinha doida. Eita, velha. Vai todo mundo morrer, né? Você acha engraçado? Ah, aqui a gente já foi, né? Já viemos aqui. Tá. Ah, é. Obviamente vai terminar a demo aqui, tá, pessoal? Eu acho, né? Ah, não. Essa parte aqui a gente não dá pra... Não é por aqui que a gente vai. Só tem um tiro de doze. Acho que eu tô meio perdido aqui, pessoal. Não. É por aqui mesmo? Não. Eu vim por aqui, né? Não lembro de mais nada. Tá, eu vim por aqui. Então vamos voltar aqui correndo. Ligeiro. Eu acho que eu tenho que descer, né? Não, mas não tem pra onde ir. Tá, lógico que tem, né, Roger? Você que não tá achando. Ah, falei que tem. É isso mesmo? O videogame arrumou pra mim, né? Que eu não coloquei direito. Só tem sangue no morte, né? E, como eu falei, a demo terminou. Tá, vamos ver aqui se eu consigo jogar outro. Tá, ó. Tá vendo? Contou o lar. Então agora a gente vai jogar do castelo, pessoal. Padrão, que eu não sou tonto, né? Agora a gente vai jogar no castelo Dimitresco. A filha de Anta pode estar no castelo. Ele entrou na colossal fortaleza da esperança de encontrá-la. Mas o que descobrirá lá foi a recepção das mais tenebrosas. Foi uma recepção... Nossa, tô lendo tudo errado. Foi uma recepção das mais tenebrosas. Vamos lá. Tomara que venha dessa vez, tá, pessoal? Se eu cortei aí, é porque tá dando problema de rede aí, tá? E essa demo aqui eu tenho que estar jogando conectado na rede, tá, pessoal? Porque você só pode jogar uma vez por conta, tá? Então vamos lá. Vamos mandar ver aqui. Já deram uma prejudicada no meu tempo aí por causa do erro que deu. Vamos pegar aqui de novo a taça. Nossa, castelo bonito, né? Pena que não dá pra gente explorar muita coisa nele, não. A cama aqui. Só dá uma olhadinha rápida, tá, pessoal? Não é porque... Deu uma alavanca. Não consigo mexer nisso aqui não agora, né? Então vamos lá. Vamos jogar. Caramba. É bonito, mas eu particularmente não gosto de ambiente assim, tá, pessoal? Não me sinto bem. Se eu tivesse que morar num ambiente dessa forma aqui. Eu tô dando uma passada bem rápida, tá, pessoal? Nossa. Chazinho, umas frutas meio... Podres. Então vamos lá. Donzelas da colheita. Você tá trancada pro outro lado? É, mas eu vou sair por onde, gente? Ah, que legal. Ah, que legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Já vou entrando pela chaminé assim, chaminé. Lá, não sei como que é o nome. Esqueci o nome agora. Tá, saímos num... Porão. Pegamos umas tranqueiras aqui. Provavelmente vai ser pra equipar a arma, alguma coisa. Creio que vai dar pra gente tá... Craftando a arma aqui. Tá, modificando. Pegamos o olho, tá? Eu não joguei a primeira demo, tá, pessoal? Então eu não joguei nenhuma demo. Fora que eu já joguei com vocês aqui, né? Então muita coisa aqui eu não sei, tá, pessoal? Então quem tá assistindo o vídeo aí deve tá... Falando, caramba, ele não sabe disso, não sabe daquilo. Mas é porque eu tô jogando pela primeira vez aqui, tá? Tem um mapa. Como é que usa o mapa? Tá. Maravilha. Tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo... Tá pegando uma armadura. Tem uma porta aqui, mas peraí. Vamos ver se não tem coisa pra cá. Não é porque é uma demo cronometrada que eu vou tá jogando de qualquer jeito. Eu vim por aqui? Óvora. Maravilha. Não é tudo que dá pra abrir, né? Obviamente é uma demo, então... Ah, tá. Aqui é onde eu tava. Beleza. É bom saber disso. Então vamos lá, mandar ver aqui na demo. Se inscreve aí, tá, pessoal? Deixa o like, comenta o vídeo. Pra onde levaram a Rose? Tá. Ele tá procurando a filha dele. Não sabemos por que, né? Que a filha... Não é aqui, né? Obviamente não é pra colocar nisso aqui. Mas aqui já tem um puzzle aí, tá, pessoal? Essa porta aqui dá pra mim... Tá trancada. Para que a salvação possa adivir, o clorão dos anjos há de cobrir, tá? Interessante aí, pessoal. Tô gostando muito... Do estilão do jogo aqui, tá? Tá, tem uma porta ali. Onde eu vim? Eu vim por lá, né? Uma xícara? Pra que que eu vou ter que mexer nisso? Castelo de... Rico, hein? Caramba! Tá, vamos rapidão... Não quero correr o risco de não conseguir terminar a demo. Vou explorar aqui o mais rápido possível. A gaveta não tem nada. Tá. Ó, quem quiser ver aí, pausa o vídeo, tá, pessoal? Tem um quadro aqui com três mulheres. Tem alguma coisa aqui escrita? Três filhas, Bela, Cassandra e Daniela. Quem são, não sei. Vamos saber no jogo, obviamente. Ah, tá, aqui eu acho que... Ah, tá. Beleza. Eu não tinha nem percebido isso, né? Mas tudo bem. Eu não vou mexer no menu. Geralmente eu não uso assim. No menu rápido. Tô trancado, obviamente. Não sei nem por que que eu fui verificar. Não é por aqui, então, né, gente? Ou é? Ah, tá, peraí. Não sei se tem caminhos diferentes pra você tá completando a demo. Não acontece nada, porque, obviamente, deve estar sem energia ou algo parecido, né? Não, não é por aqui, por aqui. Então vamos correndo aqui. Ah, tem mais coisa aqui. Pra onde eu vim, gente? Velhinho aqui é burrinho, viu? Esquece de onde tá vindo o jogo. Tá, eu vim por aqui. Essa porta aqui dá pra me mexer. Tá, eu volto pro salão principal, novamente. Tá, então por aqui eu vim. Tá, mas foi por aqui mesmo que eu vim. Se não foi, vai ser, né, pessoal? Porque já perceberam que eu tô perdido no jogo, né? Mas, vamos lá. É o mesmo salão, gente? Não tô nem... Acho que não, né? Está trancada pro outro lado. Então só nos resta subir. Muito grande esse castelo. Bonito pra caramba, hein? Ó o relógio. Não. Que relógio, tô ficando doido. Essa porta aqui. Mas vamos dar uma explorada por aqui. Primeiro deixa eu ver pra onde vai esse corredor aqui. Se não tiver nada, a gente volta. Tá, quebrei o vaso. Chego quebrando o vaso da casa dos outros, mas tudo bem. Trancada. Correndo rapidinho, vamos ver o outro lado, né? Pra gente ver o que que tem. Que eu sou curioso. Lembrando, tá, pessoal? Tô jogando essa demo depois que o jogo já foi lançado, tá? Então eu tô jogando um modo diferente aqui. Eu tô jogando as duas de uma vez só. Opa! A gente coloca o olho aqui, né? Ah, é pra pegar? Ah, não entendi. O que eu tenho de itens aqui? Tá, não entendi. Não entendi o que é pra fazer ali. Novamente eu falo, tá, pessoal? Não joguei as outras demo. Então, muita coisa eu não sei. Novamente, tá? Quem quiser ler, pausa o vídeo aí. Depois eu vou estar dando uma lida na edição, como eu sempre falo aí, nas gameplay. Novamente, eu falo, tá, pessoal? Dá uma procurada aí, tem bastante gameplay no canal. Dá uma chance pro canal aí, caramba! E agora? O que que é pra me fazer aqui? Ah, não é pra pôr um olho aqui, né? Era pra pôr um olho na tiazinha lá, mas eu não consegui. Não é possível que sou tão burro assim, né? Pera aí, vamos lá, vamos de novo. Ah, apontei a arma aqui, não sei por quê. Por que que não dá pra pausar, pessoal? Tô esquecendo de alguma coisa. Alguma coisa eu tô esquecendo, pessoal. Vamos adiantar aqui, que senão eu não vou conseguir zerar a demo. Ah, não é? Eita, nós, acho que vamos ficar travado nessa parte aqui, hein? Não é possível que eu... Tá, não tem nada aqui. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tá. É óbvio que não ia funcionar, né? Ele tá querendo colocar o anel no buraco. É só o olho. O que é isso? O que é isso? Ah! Faz tempo que eu não abro. O que é isso? Deixa eu amarrar você. Vou dar sua ajuda. Não é o que eu penso. Porra! Sai pra lá, mulher! Aê! Tá, lasqueira! Começou assim já, hein? Tá, agora eu vou ter que fugir dessa mulher. É aí que eu não vou ver mais a demo mesmo. Não vou prestar atenção em mais nada. Não vai dar pra me segurar. Ah, caraca. Agora eu me ferrei, hein? Opa! Olé! Entendendo mais nada do que eu tô fazendo aqui. Por aqui? Que eu tô voltando, né? Não! Não! Sai pra lá, mulher! Como é a sensação? Não é por aqui. Caramba! Onde que é pra ir? Caramba! Onde que é pra ir? Não, não, não! Deixa eu jogar! Caramba! Viu? Aí fica difícil o jogo! Eu sinto o meu sangue correr! Eu sinto o meu gelar! Pra lá! Cara, eu vou conseguir morrer na demo mesmo! Tá, pessoal. Se eu morrer aqui... Foi mal! Mas eu acho que é o que vai acontecer. Não é por aqui. Por onde que é pra ir? É, eu consegui morrer na demo. Ah, mas eu sou muito burro, né? Eu acho que eu não preciso. Vivo, morto, como prefere. Eu nunca preciso de jeito nenhum, mulher. Vai pra lá! Ah, vampirona! Vai pra lá, vai pra... Vai! Vaza! Eu vou ter que matar ela aqui, será? Ah, aqui a gente já foi, né? Tá, mas eu tô indo certo, será? Ih, já tô com pouca munição. Já zoou tudo, já, gente. É. Pelo jeito, foi pro belaléu. Bem, pessoal. É isso aí. Peço desculpa por não ter conseguido terminar a demo, né, pessoal. Mas, infelizmente, demo... Com o tempo, assim, é meio chatinho, né? De... Tá jogando. Mas, é isso aí, pessoal. Essa é a... É a... O trailer, novamente, né? Mas, espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Se vocês gostaram, aí, deixa o like, comenta o vídeo e compartilha, tá? Vamos ver, novamente, o trailer. Não sei o que são esses símbolos, né? Tirando da Umbrella, que a gente já sabe. Não sei o que é isso, né? Bem, você está whining. Você está quase lá. Ha, 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 ha. Rose, onde você está? Olá. Se há algum sobrevivante lá, come to my... To Louisa's house, near the field. Oh, não. Eles estão vindo. Quem é? O que foi isso? Não sei o que você está fazendo. Stop shouting. Você vai derrotar os monstros. Diga-me, o que está acontecendo aqui? Não faz sentido. Mãe Miranda sempre nos proteger. Você escapou a minha irmãs idiotas, não? Você vai derrotar os monstros, não? Vamos ver, como especial você está. Isso é tudo que resta? De toda a cidade? Tudo que resta? Não há ninguém resta. Não! Não! Nós podemos descer com isso. Boa. Lycãs e senhores. Nós agradecemos por você esperando. E agora, deixe os jogos começar. Não há segurança. Todos os caros lá fora do que o Rick can hack. Amanhã, nós vamos... Nós fizemos? Não, deixe-me ir! Chris? O que diabos? Por que? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. For Ethan. Ethan Winters. Bem-vindos. Get off of me! Stay the fuck down! Eu tenho que dizer, eu estou surpreso que você fez isso aqui. Eu seria um maluco se algo aconteceu para você agora. Você matou a Mia. Agora, me enriquece e terminou o trabalho! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tá, pessoal? Deixa eu só ver se mudou alguma coisa aqui. E agora, eu acho que eu não consigo mais jogar, né? Tá, ó. O tempo não... Não deixa mais. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!